Aqui toca só as melhores Não tem jeito Por que me faz sofrer assim? Tu sabes que eu estou sozinho É sempre assim me rendo Não tem jeito É sempre assim Se mais demais for um defeito Tenho mais de mil no peito Eu me perdi por causa de você Se mais demais for um defeito Tenho mais de mil no peito Eu me perdi por causa de você Eu não posso mais viver Tão distante de você Eu tento suportar mas não tem jeito Por que me faz sofrer assim? Tu sabes que eu estou sozinho É sempre assim me rendo Não tem jeito É sempre assim Se mais demais for um defeito Tenho mais de mil no peito Eu me perdi por causa de você Se mais demais for um defeito Tenho mais de mil no peito Eu me perdi por causa de você Não posso mais viver Tão distante de você Eu tento suportar mas não tem jeito Por que me faz sofrer assim? Tu sabes que eu estou sozinho É sempre assim me rendo Não tem jeito É sempre assim Se mais demais for um defeito Tenho mais de mil no peito Eu me perdi por causa de você Eu me perdi por causa de você Se mais demais for um defeito Eu me perdi por causa de você Se mais demais for um defeito Tenho mais de mil no peito Eu me perdi por causa de você Se mais demais for um defeito Tenho mais de mil no peito Eu me perdi por causa de você Se mais demais for um defeito Tenho mais de mil no peito Sou um gaúcho legítimo Dos pampas, moro em ricão Sou um brasileiro louro Descendente de alemão Os meus pais sempre me dizem Filho, se quer se casar Vamos lá, Alemanha Buscar uma loira de lá Encontrei uma morena Da pele cor de canela De estatura pequena De cachos, cabelos dela E aquela linda moça Do pensamento não sai Pois não é que estou gostando Estudiu a loira Paraguai Fui no forró arretado No baile no Ceará A terra que acabou Clas e adoram se loriar Já avisei pra minha família Já pedi ela a seus pais Vou casar no fim do ano Com a loira Paraguai Sou um gaúcho legítimo Dos pampas, moro em ricão Sou um brasileiro louro Descendente de alemão Os meus pais sempre me dizem Filho, se quer se casar Vamos lá, Alemanha Buscar uma loira de lá Encontrei uma morena Da pele cor de canela De estatura pequena De cachos, cabelos dela E aquela linda moça Do pensamento não sai Pois não é que estou gostando De uma loira Paraguai Fui no forró arretado No baile no Ceará A terra que as caboclas Adoram se loriar Já avisei pra minha família Já pedi ela a seus pais Vou casar no fim do ano Com a loira Paraguai Com a loira Paraguai Pra ser gaúcho tem que ter coragem Um bom cavalo e um chimarrão Uma chinoca pra fazer carinho Um treinta e oito para precisão Eu sou gaúcho, nunca é ré do medo Não sei dizer o que é assombração Cavalo bravo, logo eu amanço E homem valente, eu tô de cinturão Cavalo bravo, logo eu amanço E homem valente, eu tô de cinturão Eu sou chegado no rabo de saia Num churrasco e festa de peão Chego no baile logo sapateando Peço o gaiteiro toque vaneirão Peço o gaiteiro toque vaneirão Eu sou o gaúcho cargado Doce o soco e forró vaneirão Eu sou o peão distância Também gosto do forró vaneirão Eu sou o gaúcho cargado Doce o soco e forró vaneirão Eu sou o peão distância Também gosto do forró vaneirão Pra ser gaúcho tem que ter coragem Um cavalo e um cimarrão Uma sinoca pra fazer carinho Um trinta e oito para a precisão Eu sou o gaúcho carrega o medo Não sei dizer o que é assombração Cavalo bravo, logo eu amanço E homem valente, eu tô de cinturão Cavalo bravo, logo eu amanço E homem valente, eu tô de cinturão Eu sou chegado num rabo de saia Num churrasco e festa de peão Chego no baile logo sapateando Peço o gaiteiro toque vaneirão Chego no baile logo sapateando Peço o gaiteiro toque vaneirão Eu sou o gaúcho cargado Desço só de farra vaneirão Eu sou o peão distância Também gosto do forró vaneirão Eu sou o gaúcho cargado Desço só de farra vaneirão Eu sou o peão distância Também gosto do forró vaneirão Eu sou o gaúcho cargado Desço só de farra vaneirão Eu sou o peão distância Também gosto do forró vaneirão Eu sou o gaúcho cargado Desço só de farra vaneirão Eu sou o peão distância Também gosto do forró vaneirão Eu sou o gaúcho cargado Desço só de farra vaneirão Eu sou o peão distância Também gosto do forró vaneirão Também gosto do forró vaneirão Eu sou o gaúcho cargado Desço só de farra vaneirão Quero mais viver perto de ti Hoje eu quero é curtir E ver como eu queria Juro que te amei, amor Agora confesso que acabou Sei que ser um homem só pra ti Hoje eu quero é sair E ver como eu queria Sinto o direito de amar a quem quiser De fazer o que bem quer Vê se amor eu lavo as mãos Você tem direito de ser feliz também Se não for comigo vai ser com alguém Só não peça pra voltar Você tem direito de amar a quem quiser De fazer o que bem quer Vê se amor eu lavo as mãos Você tem direito de ser feliz também Se não for comigo, vai ser com alguém, só não peça pra voltar Chapéu de cor Nada que você falar, eu vou acreditar E o que você pedir eu vou fazer Não quero mais viver perto de ti Hoje eu quero é pedir e me ver como vivia Juro que te amei amor Agora confesso que acabou Quer ser de ser um homem só pra ti Hoje eu quero é sair e me ver como vivia Você tem direito de amar a quem quiser De fazer o que bem quer Com esse amor eu lavo as mãos Você tem direito de ser feliz também Se não for comigo, vai ser com alguém, só não peça pra voltar Você tem direito de amar a quem quiser De fazer o que bem quer Com esse amor eu lavo as mãos Você tem direito de ser feliz também Eu a festa lá no sítio que a rota estava nação Com o tal do Zé Raimundo até que estava gostando E lá pela meia-noite a coisa foi engrossando Só se ouvia na sala a Carlota reclamando Você mudança direito, você está em minha colchão Não tem que dar essa, você está em me empinando Isso aqui não é motel, desde que tu tá pegando Tira essa mão daí, meu marido está olhando Tira essa mão daí, meu marido está olhando Chapéu de coro O cara pensava pouco, não estava nem ligando Quem não quer chifre não deixa, a mulher tá esfregando Dançando, dançando e bebendo em festa De galho em galho trepando Mas na frente do marido, essa antinha está chorando Mas na frente do marido, essa antinha está chorando Pois é, tu dança direito, você está em minha colchão Com o homem que tareça, você está em me empinando Isso aqui não é motel, desde que tu tá pegando Tira essa mão daí, meu marido está olhando Tira essa mão daí, meu marido está olhando Em uma festa lá no sinto, com a rota estava dançando Com o tal do Zé Raimundo, até que estava gostando E lá pela meia-noite, a coisa foi engrossando Só se ouvia na sala, a Carlota reclamando Só se ouvia na sala, a Carlota reclamando Você é tu dança direito, você está em minha colchão Com o homem que tareça, você está em me empinando Isso aqui não é motel, desde que tu tá pegando Tira essa mão daí, meu marido está olhando 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 Tudo que eu queria era estar de bem contigo Mas você brincou de amar e só levou o castigo Eu não sou igual a tantas que você engana Tire da cabeça que vai me levar pra cama Tudo que eu queria era estar de bem contigo Mas você brincou de amar e só levou o castigo Eu não sou igual a tantas que você engana Tire da cabeça que vai me levar pra cama Eu sei que você só quer meu amor se aproveitar Me iludiu toda até me fez acreditar Que me amava pra valer Eu quase me entreguei Eu vou esquecer a noite é começar Se você gostou de mim eu quero confessar E te amo pra valer Vem pra me amar É a banda chapéu de couro Pra você suar o couro Tudo que eu queria era estar de bem contigo Mas você brincou de amar e só levou o castigo Eu não sou igual a tantas que você engana Tire da cabeça que vai me levar pra cama Eu sei que você só quer meu amor se aproveitar Eu sei que você só quer meu amor se aproveitar Me iludiu toda até me fez acreditar Que me iludiu toda até me fez acreditar Eu vou esquecer a noite é começar Se você gostou de mim eu quero confessar Se você gostou de mim eu quero confessar Me iludiu toda até me fez acreditar Que me amava pra valer Que me iludiu toda até me fez acreditar Me entreguei Fala por aí que eu sou desafinado Fala por aí que eu canto fora do tom Fala por aí que eu canto atravessado Não sei se nasci com dom Mas quero ser divulgado Fala por aí que eu sou desafinado Fala por aí que eu canto fora do tom Fala por aí que eu canto atravessado Não sei se nasci com dom Mas quero ser divulgado Fale de mim que bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Fale de mim que bem ou de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Enquanto falam de mim Eu fico bem divulgado, é como diz o ditado Que todo mundo fala, um dia da casa, outro do caçador Fale de mim, que bem ou de mal, pra mim é legal estar na boca do povo Fale de mim, que bem ou de mal, pra mim é legal estar na boca do povo Fale de mim, que bem ou de mal, pra mim é legal estar na boca do povo Fale de mim, que bem ou de mal, pra mim é legal estar na boca do povo Esse é o forró, chapéu de couro, pra você soar o couro Falo por aí que eu sou desafinado, falo por aí que eu canto fora do tom Falo por aí que eu canto atravessado, não sei se nasci com tom, mas quero ser divulgado Falo por aí que eu sou desafinado, falo por aí que eu canto fora do tom Falo por aí que eu canto atravessado, não sei se nasci com tom, mas quero ser divulgado Fale de mim, que bem ou de mal, pra mim é legal estar na boca do povo Fale de mim, que bem ou de mal, pra mim é legal estar na boca do povo Fale de mim, que bem ou de mal, pra mim é legal estar na boca do povo Fale de mim, que bem ou de mal, pra mim é legal estar na boca do povo Fale de mim, que bem ou de mal, pra mim é legal estar na boca do povo Fale de mim, que bem ou de mal, pra mim é legal estar na boca do povo Falei de mim e venho de mal Pra mim é legal estar na boca do povo Falei de mim e eu sou Se eu pudesse eu te daria o céu A luz e as estrelas pra você brincar E eu venceria com o calor do sol Eu faria tudo isso pra você me amar Se eu pudesse eu te daria o céu A luz e as estrelas pra você brincar E eu venceria com o calor do sol Eu faria tudo isso pra você me amar Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Se eu pudesse eu te daria o céu A luz e as estrelas pra você brincar E eu venceria com o calor do sol E eu venceria com o calor do sol Eu faria tudo isso pra você me amar Se eu pudesse eu te daria o céu A luz e as estrelas pra você brincar E eu venceria com o calor do sol Eu faria tudo isso pra você me amar Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Se eu pudesse eu te daria o céu A luz e as estrelas pra você brincar E eu venceria com o calor do sol Eu faria tudo isso pra você me amar Se eu pudesse eu te daria o céu A luz e as estrelas pra você brincar E eu venceria com o calor do sol Eu faria tudo isso pra você me amar Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Ai, 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 não sei como é que eu posso ser tanto assim Ai, 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 eu gosto tanto dela e ela nem gosta de mim Ai, 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 ai Não sei como é que eu posso ver tanto assim Vou contar do casamento que eu fui lá pra no sul Da compadre é quem é, do compadre Varifu Nasceu um gurivo e lindo, o problema era só um Dar um nome pra esse fera, sou do nome Yecufu Até aqui no Ceará nós estamos mostrando Yecufu De uma cruz e a de aragueiro misturava com Chiru Nasceu um gaideiro boemo pra tocar no soruru Sapecava um acorde ou não sei escutar um zum zum Mas quando ele abriu o peito, seu filho veio Minha filha, quer fazer um Yecufu? Vem pro forró, chapéu de couro, pra você soar um couro Chapéu de couro Deste gaideiro que eu falo é dos pagos de bacaria E muito fandango bueno, dancei até virou dia Tocando e cantando assim, ele é uma valoria Que tanto ouviu cantar, eu peguei a mesma mania Yecufu, Yecufu, Yecufu Yecufu, 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 Yecufu Yecufu, 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 Barbar, 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 Barbu Dice Maria, este que é gaideiro bom Não é que ela foi querer que eu tiver em casa Usou fome, nenê Yecufu, 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 Yecufu Yecufu, 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 Yecufu Yecufu, 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 Yecufu Pois amor, no compasso do meu coração Eu tô morrendo de paixão Vou matar a minha sede de amor Vem amor, quero matar você de beijos Vem saciar os meus desejos Vou te matar de prazer Vou me entregar, te confiar, não pra você Deixa tudo acontecer Não dá mais pra esperar Vou me entregar, te confiar, não pra você Deixa tudo acontecer Não dá mais pra esperar Amor, fala a verdade Com sinceridade Se já me esqueceu Te amo, peço pra você voltar Quero ver você perto de mim Meus carinhos meus Amor, fala a verdade Com sinceridade Se já me esqueceu Te amo e peço pra você voltar Quero ver você perto de mim Meus carinhos meus Eu vou achar que eu vou Pra você se alvo Os amor, eu tô morrendo de paixão Eu tô morrendo de paixão Vem matar a minha sede de amor Vem amor, quero matar você de beijos Vem saciar os meus desejos Vem saciar os meus desejos Com sinceridade Com sinceridade Com sinceridade Se já me esqueceu Meus carinhos meus Meus carinhos meus Meus carinhos meus Te amo e peço pra você voltar Quero ver você perto de mim Meus carinhos meus Eu tô morrendo de paixão 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 Quero de você só o carinho E nada mais Ficar contigo é tudo o que eu quero A você assim porque eu espero Mas você não atendeu ao meu pedido Me deixando de castigo Solitária e sem amor Mas você não atendeu ao meu pedido Me deixando de castigo Solitária e sem amor Lembro de que eu te conheci Tentei te esquecer Mas nunca consegui Pois quando a gente ama É difícil de esquecer E na solidão Eu vivo a sofrer Porque eu te amo Volta vem me amar Porque eu te amo Te amo Volta vem me amar Porque eu te amo Te amo Volta vem me amar Porque eu te amo Te amo Volta vem me amar Porque eu te amo Chapéu de cor Chapéu de cor Sou amor E nada mais Quero de você Sou carinho E nada mais Ficar contigo é tudo o que eu quero A você A você A você A você há tempo que eu espero Mas você não atendeu Ao meu pedido Ao meu pedido Me deixando de castigo Solitária e sem amor Lembro de que eu te conheci Mas você não atendeu Te amo Volta vem me amar Porque eu te amo Te amo Volta vem me amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eita meu cumpade É o porro Chapéu de cor Pra você Sua amor Chapéu de cor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri